Experiências de boas práticas que possam tornar a prestação jurisdicional cada vez mais célere e eficiente na resolução de conflitos foram apresentados no primeiro encontro dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, os Nupemex da região centro-oeste. O evento, sediado em Chapada dos Guimarães, reuniu desembargadores, juízes e técnicos da Corte de Justiça para uma rica programação com sete painéis temáticos que foram apresentados aos participantes. Esse intercâmbio de experiências enriquece e favorece também essas trocas, porque quando a gente acha interessante uma experiência que está dando certo em um desses estados, a gente tem a possibilidade de trazer para nós também e vice-versa. Você está trabalhando um processo de mudança do sistema judicial, saindo daquele tradicional contencioso que nós sempre soubemos como funcionava a justiça, para trazer as partes para que elas busquem soluções com um profissional técnico para fazer uma mediação, uma conciliação, mas com a participação efetiva, democrática das partes. O que se pensa em encontros dessa natureza é o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode aprimorar e desenvolver para termos uma sociedade mais pacificada, para termos uma sociedade que construa também as suas soluções nos casos em que isso seja possível. Na palestra de abertura, o foco dos debates foram as ferramentas do mundo digital. O juiz Eduardo Perrúfo, do Nupemec de Goiás, apresentou as tecnologias mais utilizadas na realização das audiências de conciliação e mediação. O uso de audiências concentradas, audiências através de mutirões e utilizando muitas vezes o WhatsApp para facilitar essas audiências, usando o núcleo de trânsito também com a audiência para que isso seja mais rápido, com audiências com o WhatsApp para que isso seja mais rápido. Também essa solução de conflito venha de forma imediata. No evento também foi debatido sobre a estrutura de cooperação para o estímulo do acordo pré-processual, uma ação mais célere que permite a solução de problema na justiça. Nós estamos tentando priorizar a conciliação e a mediação pré-processual, antes mesmo da interposição do processo. Então, nesse espaço que nós criamos lá, dentro de um dos nossos fóruns, está instalada a defensoria pública. Então, o jurisdicionado vai até a defensoria pública, a princípio, querendo que seja interposta uma ação. A defensoria pública, entretanto, antes mesmo de interpor a ação, vai, através de seus servidores e nossos conciliadores, servidores deles, claro, treinados para mediação e conciliação, chamar a outra parte para tentar fazer a conciliação e a mediação pré-processual. Além disso, outro assunto do cotidiano social tratou sobre a situação do superendividamento da sociedade. A lei já tem mais de dois anos e é urgente que todos os operadores de direitos, tribunais, os órgãos de defesa dos consumidores se envolvam para trazer concretude a essa legislação e oferecer um oxigênio, uma esperança a esse consumidor que se encontra em situação de desespero frente a tantas dívidas. O desafio é grande, mas temos dados passos importantes. No encontro dos Nupemex da região centro-oeste, organizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, também contou com a participação de juízes de 12 estados do país, das regiões norte, sul, sudeste e nordeste. É um momento muito rico, uma troca de experiências muito importante e, sem dúvida, ao retornarmos ao nosso estado, ao Maranhão, iremos conversar com os representantes do Nupemex do nosso estado do Maranhão para que possamos também ir lá implementar boas práticas, a exemplo das que já são lá utilizadas. Esses novos eventos, como esse primeiro encontro, eles representam uma tentativa da Justiça Brasileira de iniciar um resgate desse modelo de conciliação e mediação para trazer para o conflito uma solução que seja efetiva e que atue sobre a causa dos problemas. Foi extraordinário. As palestras, a organização, o evento, os temas trazidos, o nível de discussão, tudo foi extraordinário. Eu saio daqui muito feliz, muito enriquecido e levo experiência para o nosso estado para divulgar e tentar implantar lá. Este seminário, ele representa o fechamento de um ciclo de encontros regionais de Nupemex, como uma proposta do Fonamec, que significa um olhar para dentro dessa política de autocomposição. Na verdade, ele não é um seminário aberto ao público, porque ele tem o sentido de nós olharmos para dentro, identificarmos nossos avanços, nossas vantagens, aquilo que tem de positivo, mas, sobretudo, enfrentar as dificuldades de compor e de consolidar essa política pública, justamente para devolver para a sociedade um serviço mais efetivo, mais eficiente e, principalmente, mais simplificado. Legenda Adriana Zanotto